Olá, temos disponíveis os workshops de Facebook e Redes Sociais e Facebook Avançado. Nestes workshops, nós abordamos uma estratégia de Facebook e Redes Sociais, como configurar a sua página e as suas contas redes sociais, como produzir conteúdos realmente interessantes, como produzir vídeo facilmente, transmissões em direto através de Facebook e outras plataformas também, como fazer publicidade eficiente, como personalizar a sua página de Facebook, produzir imagens atrativas facilmente e medir o retorno do investimento. Por isso, tem a seu dispor workshops de Facebook e Redes Sociais e Facebook Avançado, para quem já tem mais conhecimentos, no Porto, Lisboa e online. As formações são certificadas, por isso pode receber mais informações no link disponível.